e aí galerinha tudo bem que você está falando aqui é o cristiano gameplay hoje vamos apresentar um novo jogo de sobrevivência aí para android o jogo está com uma pegada muito insana de jogabilidade muito boa o gráfico está belíssimo mesmo para android mano e para o s eu não sei se está disponível para o s mas para android está disponível para todo mundo jogar esse jogo está em beta que ainda não está lançado oficialmente galera mas o jogo está muito bonitinho bem arrumado mesmo você pode craftar fazer casas é proteções fogueira armas e o objetivo desse jogo é você encontrar a sua mulher que estava na proteção do seu navio que seu navio aí é sofreu um grave acidente e sua transmissão está perdida aí na ilha então você tem que achar sua transmissão beleza então para isso você tem que sobreviver o máximo aqui nessa ilha gigante mano que o jogo é muito legal mesmo aqui tem animais em descerta galera então você pode fazer de tudo mesmo olha só apareceu um javalei aqui mano você pode craftar muitas coisas mesmo você tá ligado mano não é brinquedas não vai tanta coisa que você vai explorar e craftar e fazer muito mais a gente morreu por causa de isso já valei galera então o jogo é top e recomeça está baixando o jogo não tá em beta ainda então se você encontra algum bug aí mano entenda que o jogo está em beta ainda não foi lançado oficialmente mas todo mundo pode estar jogando esse jogo que é bem legalzinho mesmo ok galera então gostei dessa notícia mano deixa aquele like e se inscreva aí que vai estar ajudando por demais ok galera então o cristiano gameplay vai ficando por aqui